Bom dia gente Hoje é o grande dia da minha esposa Ela vai pegar a permanência dela Da Austrália Meu amor, como está? Como você está? Não estou nada, só estou com a dor de barriga Fala Eu só estou com dor de barriga Mas como você está se sentindo com o futuro austríaco? Que futuro austríaco É? Não Hum Hum Então tá gente, o marido quer que eu faça o vídeo Que eu estou fazendo Então Marido quer que eu faça o vídeo Mostrando para vocês Que eu vou buscar O meu visão hoje Eu estou muito feliz Não queria falar não, mas eu estou muito feliz Estou até um pouco com a barriga não está muito boa hoje Pela ansiedade Porque eu estava esperando muito por isso Depois do teste eu esperei esse longo tempo Para poder Eu não contei antes porque Vocês sabem né? Não é bom contar as coisas antes de acontecer Então Meu filho acabou de acordar Já vi O Júnior está dormindo Preguiçoso e ele tem que ir para a escola E não acorda De jeito nenhum E eu vou preparar o café agora Muito rápido Porque daqui a pouco está na hora de ele ir para a escola E nada está preparado ainda Não me enche dele não Como se fizeram uma sujeira na minha cozinha ontem Eu vou te contar Enfim Então não concorre Para poder fazer tudo Deixa eu ver se tem água na cafeteira Para poder também buscar Para poder buscar O meu Visum Meus poucos não vai comigo antes Quem vai é minha sogra E quando eu pegar o Visum Tá? Eu vou filmar um pouquinho da estrada Do lugar onde eu vou Hoje Mas vai ser tudo muito rápido Não vai dar para filmar muito Porque eu vou Tenho equipado depois e buscar meu filho Se ele tiver alunos Da escola E então É isso Daqui a pouco eu volto com vocês Tá? Nossa, está sujando a cozinha Ai, não gosto de cozinha suja E ontem eu dei tudinho Aí vem homens na cozinha É um desastre constante, né? Sua cozinha nunca está Boa Botei o celular para carregar Agora tem que ver a hora Que horas tem Que horas tem Seu celular está de carregar de novo? Já está Estou aqui aguardando minha sogra Estou esperando ela aqui na janela Estou muito ansiosa Ah O papel O papel Já está tudo arrumado O papel para essa parte Nossa, esse é um 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 sonho que Deus me concedeu Muito gratificante Na minha vida Na minha vida E eu estou muito ansiosa Porque É difícil Você pegar esse Os pares gritar E o homem E o homem está gritando Porque ele quer aparecer E a gente Tá bom Tá bom, né? Mais uma vez para o meu avô E aí Eu estou andando pela casa toda Que eu já não aguento mais Ainda são Deixa eu ver 8 horas já 8 e 1 Eu tenho que aguardar aqui Até ela vir Para A gente poder Estar indo lá Buscar meu documento Então, gente Até logo, pessoal Daqui a pouco eu volto, tá? Tchau Bom Estou aqui no prato E Vou filmar um pouquinho da cidade Para vocês de freestat Olha, gente Poupa Estou a favorita Ele é bom É, dos estados Agora É, chevala Que serve Música Música O que é isso? 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 É isso aí pessoal, veio todas as provações, não há vitória sem luta né, então eu falo que eu lutei, graças a Deus, Deus me deu forças para lutar, estudei, me esforcei, fiz o máximo que eu pus, então aqui tá, meu certificado, e o meu documento saiu finalmente agora, posso dizer, eu estou de vez aqui na Europa, não vou falar onde eu tô né, quem assiste os outros vídeos vai saber onde eu estou, tá, então é isso que eu queria tanto contar para vocês, que espero que vocês tenham gostado, dê um curtir, comentem e até mais pessoal, até o próximo vídeo, tá, fiquem todos com Deus e acreditem em vocês, primeiro acreditem em Deus, porque ele é o Deus do impossível e tudo ele pode, tá, você tem que ter fé, se você tiver fé você consegue tudo e um pouco além do que você pode imaginar, porque Deus, ele é Deus que resolve tudo no momento certo, na hora exata, a gente que não sabe esperar, não tem paciência, então é isso pessoal, é isso que eu queria dizer, tá, e eu vou seguindo com meus videozinhos, tá, então, tchau! Tchau!